Dance se souber Rossa rocha em mim Tira o chapéu e a bota E me bota goçoso Rossa rocha em mim Rossa rocha em mim Felope lança pra ela Essa treva é assim Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com carinho Soca com perereca Soca com perereca I love you baby Vem de ladinho Vem de ladinho Vem de ladinho Puticatu 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 Cima Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encara Se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do ar E as estrelas acompanhando E se amar Vai ter que descer Vou me segurar Do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Aia pra ela Fala com seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser ganhar é o caso Vamos brincar de amar Só com seu e você DJ caiu Mec mec Leve ela Pro monte Monte de copão Na mão Se tem pino Eu vou dar tap Tô de copão Na mão Se tem pino Eu vou dar tap Toma tapa Toma tapa E a mensagem já tá dada E hoje eu quero Brincar com a boca Nossa playground Já a noite toda Vem, vem, mas vão Vem, vem, mas vão comer Na minha mão E hoje eu quero Brincar com a boca Com a minha mão Vem, vem, eu vou Que vou Tentando A braba o bailão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro beco Uma filha Vai passando a mão Abaixa e vai Boladão Aê mulher Eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coxinho Se tu não quer Passa bem Que tá vindo Outubo, sete E não quer Passa bem A minha vara Ela vira mortal 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 De monta carraba De um fudido Pra da minha vara Ela vira mortal De monta carraba De um fudido Além de no meu portê Se paga no meu disfarce E tem que ter Um terriero baileiro Putaria dormiu Você tá em fuzil Quebra o quadril Empina, amor Eu tô fumadinho Moleque no vício Pra safar Ninguém te mudou O maneiro Ou então magrinho E de lose Ou marputou Que começa aqui Acaba Aqui no ataba Que joga o puto Oi, oi Oi, oi Mão na cabeça Mão na cintura Bum pé na frente Bum pé na frente Bum pé pra trás Agora ninguém Pode se mexer Estatua Como nessa, bebê? Pula Mão na cabeça Mão na cintura Mostra a foto dela Essa mulher ficou conhecida Como, chamaram ela De a gata do crime Puta, puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na bota do fuzil Sarra na botada da minha glock Sarra na bota do fuzil Se você quer um pente É só vim pra cá É só vim pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Já tem um tempinho que você Tenta me provar Dizem que eu não faço mais Lá, bota que já Me lembra Assume Me lembro Que eu vou Desse jeito Eu mais gosto Hoje tu tira onda Porque eu te ensinei Certo Me olha direito Me pega com jeito Que eu vou gostar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Pensei em mim primeiro Se não vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra festa Talvez um jantar Caraca, você tá brava Vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Ó o brinho, cadê essa biriba? Oi, toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Ó o brinho, cadê essa biriba? Oi, toma, toma Um, dois, três Pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma Você vai voltar, tchau Tenta com vontade Com lançada, barbe E um copão na mão Me maceta com pressão Vai até amanhã Me deixa navado Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer no Novinha, safadinha Pode vim que essa daqui Escorrega 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 Escorregou a baixa Escorrega Ó o três e... Toma, 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 toma 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 Vem pro baile da TV Toma, toma, toma Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi um tal de fogo, cuida maluco Seus caras não podem proporcionar A celas vem pra ganhar Halloween É presente da palma, é uma espécie de gris Só se é os caras do momento O seu melhor momento